Loja S2 Magazine, sua loja na internet Vem que tão vem que tão vem rebolando Joga a bundinha pra cima e pra baixo Joga essa bunda pra cima dos bancos Chega no baile pé de mandelão Olha a menina desce até o chão Quando essa toca ela perde a noção Sente o grave batendo com pressão E sabe se comportar quando quer algo de alguém Tem medo de olhar quando ela tá na perifia As pernas que faltam juntos Mas você sabe que eu não tô Não faço isso pra malandro não querer crescer Merequetes